Bom, vou mostrar hoje a ideia que eu tenho para resolvermos o problema do motocultivador. Tenho aqui as peças. Passamos semana inteira procurando, infero velho, compramos alguma coisa nova para fazermos um eixo novo. Conseguimos um eixo 35 milímetros, essa roda dentada já furada na medida. Conseguimos, aí compramos essa roda dentada nova, 11 dentes. Também conseguimos usada, essa roda dentada, de 32 dentes. E esses flanges aqui, para a gente fazer, colocar na ponta do eixo, fazermos o furo e prendermos a roda. Aqui nós temos os rolamentos, para o mancal P207, dois rolamentos. Vamos abrir aqui. O mancal, dois mancal para o eixo e dois rolamentos, para nós prendermos ele. Também conseguimos esta peça aqui, que é um entalhado de um caminhão antigo, de um chefrolê, acho que de 40, de 60. Esse entalhado aqui, que é a alma do nosso projeto aqui. Nós vamos ter que ir em um torno agora, essa semana. Vamos fazer a emenda deste eixo, assim, no entalhado. Aqui, então, vai ter o eixo. Esse entalhado terá a luva e a engrenagem. Eu não sei que marcha que é essa engrenagem aqui, certo? E aqui, nós fizemos em um torno pequeno, que nós temos aí. Conseguimos fazer essa luva aqui, colocar dois rolamentos dentro. Isso aqui vai ser um cubo. Já aqui é bastante duro, mas conseguimos tornear. Esse cubo vai aqui. Aqui vamos fazer rosca. E isso aqui fica uma ponta de eixo, que vai funcionar da seguinte maneira. Aqui, nós vamos soldar esse cubo nessa engrenagem. E aqui em cima, virar o flange. Vamos ver se vamos botar aqui ou aqui, que prende a rola. Então, aqui o eixo vai tracionar, certo? Essa engrenagem aqui vai virar, vai ficar parado esse cubo. Deixa eu segurar aqui, assim. Veja, está tracionando. Preso no eixo. Aqui, nós vamos fazer um mecanismo. Que vai engatar. Veja, trancou. Aqui você terá o diferencial bloqueado. Vamos dizer assim, a tração. Diferencial não. Tração do motocultivador bloqueado. Ao chegar para fazer uma curva, ou se você está arando e vai ter que fazer o retorno, você não conseguirá fazer a volta do motocultivador com ele assim travado. Porque nós vamos encher os pneus d'água e vamos colocar peso. Aí, desbloqueia-se. Vejam, desbloqueou. E você faz o retorno. Gira ele. Alinha ele para começar de novo. E bloqueia. E ele estará tracionado novamente. Estará andando bloqueado as duas rodas. Tipo aqui uma roda livre. Vejam. Está livre. E aqui bloqueado. É a ideia que a gente teve aí para nós solucionarmos esse problema aí. Aqui nós temos então essa aqui que é 10 dentes. E temos essa aqui com 16 dentes. E temos essa outra aqui com 32 dentes. Vamos ver o que a gente vai colocar aqui. Podemos colocar as duas no eixo. A hora que a gente quer coloca. Tira. Vira. Coloca essa. Coloca essa. Essas duas aqui vão presas naquela luva do motocultivador. A luva original dele. Ela entra certinho aqui dentro. Num buraco 35. Já testamos. E podemos aqui também dar a fazer. Com isso, nosso motocultivador vai andar. Lento. E nós vamos ter um desbloqueio para ele ficar suave. Para você fazer manobra. Curvas. E vai andar bloqueado. Daí com força. Um eixo bem forte. Um eixo 35. Um eixo muito pesado. Vai ajudar. Tudo isso aqui é peso. Mancar esrolamento novo ali. Tudo certinho. Peça aqui. E aqui. Aí a hora que você precisar um dia. Vamos supor, fazer uma manutenção. Aqui. Você simplesmente. Esse conjunto sai inteiro. Sai isso aqui. Sai isso aqui. E sai a luva. Vai ficar essa ponta de eixo. Isso aqui é uma ponta. Vai ficar tipo uma ponta de eixo. Fixa. Aqui. Normal. Mais ou menos. Por aqui. Ficará o mancal. E vai ser preso no chaxi. Ficará o sistema assim. Esse enrolamento. Sairá para cá. Para lá ele não sai. Muitas peças a gente achou do ferro velho. Nós temos que fazer um projeto aqui. Nós temos uma ideia aqui. Não gastar muito. Isso é uma coisa barata. Há um sistema melhor aqui. Você botar diferencial bloqueado. Aquele diferencial que vai em kart. Em triciclo de moto. Só que. O valor é muito alto. Então aqui se torna barato. Porque nós conseguimos peças de ferro velho. Nós só compramos os dois mancal. Os dois rolamentos. E dois rolamentos que vai aqui dentro. O restante aqui. É peça de ferro velho. Sucata. Esse entalhado aqui é de um caminhão. Que nem eu falei. Caminhão antigo. Chevrolet de 60. Mas pode ser qualquer entalhado. Com um jogo de marcha. E essas peças aqui. Essas peças aqui. Aqui ela sai. Aqui ela sai. Aqui elas estão prensadas. Estão prensadas. E aqui eu cortei fora. Passei a rotativa aqui. E cortei. Elas saem. Então você tem que ter uma ponta dessa aqui. Com uma luva. E uma engrenagem de alguma marcha. Pode ser aí de um qualquer caminhão 3 quartos. Ou um outro modelo e tipo de caminhão. Não precisa especificar esse aqui. Esse aqui. Achei interessante. Porque ela é de um caminhão antigo. Caixa seca. Ele não é sincronizado. Vocês podem ver que não tem sincronismo aqui. Não tem nenhum tipo de sincronizar. Achei mais simples. E para isso aqui vai servir bem. Bom. Seria isso então. Passamos a semana inteira procurando essas peças aqui. Peças difíceis de encontrar. Você não consegue assim comprar nova. Tem que achar em sucata. Em ferro velho. Para se tornar um valor mais baixo. Semana agora que vem aí. A gente vai fazer as peças em torno. Como disse. Essa aqui eu consegui eu mesmo fazer. Um torno de um amigo aí. Só que é um torno pequeno. A castanha dele. Não consegue pegar um flange maior assim. Um torno muito pequenininho. Faz um serviço bem feito. Mas em peças pequenas. Então vamos ir atrás de um torno maior. Um torno profissional. Que consiga trabalhar com peças maiores. Para nós fazermos o resto. E fazermos a montagem do modo cultivador. Esperamos que essa semana agora que vem. Consigamos deixar montado e funcionando. Ok pessoal. Obrigado. E até mais. E até mais.